Comprar ou alugar? Eis a questão. Olá, aqui é o Rafael Yante e no vídeo de hoje eu quero te trazer um esquema bem simples que você pode usar ao decidir se você vai comprar uma casa como forma de moradia ou se você vai ficar alugando e vai usar o dinheiro que sobra nas suas economias ou o dinheiro que você já tem para fazer outros investimentos e alocar isso em outros lugares. Então, esse esquema eu aprendi lá no livro do Mauro Halfed, Investimentos, como administrar melhor o seu dinheiro. Esse é um livro bem interessante, eu sugiro que você leia, mas nesse vídeo de hoje então eu vou te mostrar esse esquema e esse esquema ele é formado por várias perguntas aonde você precisa responder sim ou não. E aí a gente vai passando para as próximas etapas do esquema. Então, a primeira pergunta do esquema é Você já tem uma reserva de emergência, seguro de vida e seguro saúde? Se a sua resposta for não, a recomendação do Mauro é que você comece por aí, que você comece desenvolvendo aí uma reserva de emergência, um seguro de vida e um seguro de saúde para você e também para a sua família. Agora, se você já disse sim para essa pergunta, a próxima pergunta é Sua família já está consolidada? Você já tem aí uma família pronta? Se isso, se a sua resposta for não, a sugestão do Mauro e a minha sugestão também é que talvez ainda seja cedo, que você aguarde um pouco mais e durante esse período que você aguarda para que a sua família fique um pouco mais consolidada você pode ir juntando dinheiro para mais tarde, quando você realmente for comprar você poder pagar o máximo à vista. E, já falando em pagar o máximo à vista, se a sua resposta para a última pergunta se a sua família já está consolidada for sim, então a próxima pergunta é Você já tem capital para pagar esse imóvel à vista? Se a sua resposta for não, a sugestão do Mauro, e a minha sugestão também, é que quanto mais você conseguir pagar à vista esse imóvel, melhor porque menos juros você vai precisar pagar para o banco Normalmente, quando a gente faz a compra da casa própria as pessoas usam um financiamento ou usam um consórcio para fazer essa compra O problema de usar um financiamento, por exemplo, é que você acaba pagando muito de juros e isso não é legal quanto mais você conseguir economizar e quanto mais você pagar à vista, melhor Agora, se você já disse sim para todas as perguntas anteriores ou seja, você tem reserva de emergência, seguro de vida, seguro saúde A sua família já está consolidada, você tem capital para pagar esse imóvel à vista ou para dar uma boa entrada Então, show de bola Show de bola? Você pode e você deve, se você quiser, claro, comprar a sua casa própria Uma última dica nesse assunto que o Mauro dá lá no livro é que você alugue um imóvel que seja num estilo de vida um pouco abaixo do tipo de imóvel que você gostaria de comprar para morar Porque aí você vai pagar menos no aluguel e se você fizer um bom trabalho, você pode muito bem economizar um bom capital mensal E aí você pode ir aumentando aí o seu capital para que você possa dar de entrada mais tarde quando você decidir realmente comprar o seu imóvel Pessoal, esse aqui foi um esquema bem simples que eu achei bem interessante lá no livro do investimentos como administrar melhor o seu dinheiro Se você tiver maior interesse em descobrir se vale mais a pena comprar se vale mais a pena alugar em relação à parte financeira Deixa aqui embaixo um comentário me dizendo que você tem interesse porque eu posso fazer sim um vídeo falando um pouco mais em relação à parte financeira e também tenho mais interesse em fazer outros vídeos falando sobre outros assuntos nessa decisão de comprar ou ficar alugando No mais, é isso Muito obrigado pela sua atenção E a gente se vê de novo no próximo vídeo